Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Matheus Kenned, um dos membros da HCTV. E eu tô aqui pra fazer a seguinte pergunta pra vocês. O que vocês acharam dos animes de 2013? Foram bons ou ruins? A equipe da HCTV, com o apoio da nossa aliança, a Rede T-Suzuku, iremos fazer um programa especial pra vocês. Queremos saber de vocês quais foram os melhores animes de 2013, em diversas categorias. Bom, como vai funcionar? É muito simples, é só vocês irem no link da postagem no Facebook, que estará disponível na descrição desse vídeo. Lá haverá algumas informações úteis, e o link para levá-los à enquete em nosso site. Já em nosso site, haverá diversas categorias pra vocês votarem, desde o melhor anime, até o melhor vilão. Lembrando que isso só se aplica aos animes que se iniciaram em 2013, incluindo os que ainda terminarão nesse mês de março. Então é isso aí pessoal, falou, valeu e tchau!